Bom, gente, voltei e agora eu estou aqui com um assunto um pouco polêmico, mas assim, minha vida é baseada em polêmico ultimamente, mas eu vou vir aqui responder vocês, olhando na cara aqui de vocês e eu não quero afrontar vocês, não, eu não estou gravando vídeo para afrontar vocês, não. Então, o que eu vou falar aqui neste vídeo é uma coisa, gente, que simplesmente é assim, sou eu. Bom, não esquece de curtir esse vídeo e não se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito e se precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, vocês já sabem que a internet que eu uso e recomendo a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Gente, é constante os comentários que eu recebo, muita gente assim, já me falou assim, que eu não tenho condições de ter um filho, que eu não tenho condições para cuidar de uma criança e não sei o que, que eu jamais assim eu vou conseguir adotar um filho, não sei o que, não sei o que. Gente, eu vou gravar este vídeo, que sempre para quando eu ver esse tipo de comentário, eu vou mandar o link deste vídeo aqui que eu estou gravando agora para falar para vocês. Gente, para início de conversa, o que vocês acompanham em 24 horas no dia, vocês acompanham 10 minutos do nosso dia, 20 minutos do nosso dia, gente. Tem gente chegando até falando assim, que eu não tenho condições financeiras nem para mim. Gente, vocês estão na minha casa, vocês estão ali 24 horas comigo? Não, vocês assistem uma pequena parcela do que acontece comigo, mas jamais vocês sabem tudo assim, tintinho por tintinho o que acontece comigo. Por situações difíceis, todo mundo passa, e eu não sou diferente das outras pessoas nesse quesito, não. Eu passo situação difícil, e como eu tenho um canal de vídeos na internet, eu vou gravar vídeo falando que a minha situação está difícil. Faço do limão uma limonada, gente. E tem muita gente que me diz assim nos comentários, que eu não tenho psicológico, que eu não estou preparado. Mas, gente, o tanto de gente que vira pai, que vira mãe, que não está preparada, mesmo aquelas crianças que são planejadas, você pode ver aí na internet muito relato de muita gente falando que, mesmo com a criança planejada, não estava preparada. Para aí para analisar quando vocês foram mães e pais. Vocês se achavam, assim, preparadas para assumir uma responsabilidade grande dessa, desse tamanho, gente? Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu dou permissão para vocês assistirem a minha vida, ao meu cotidiano. Este canal aqui é de cotidiano. Vai falar o que acontece na minha vida, entendeu? Então é o meu cotidiano, gente. Mas, se coloquem no lugar da outra pessoa. O tanto que isso deve ser difícil de você ficar lendo, de eu ficar lendo esse tipo de coisa, não sei o quê. Porque, gente, eu não vou colocar um filho no mundo. Eu vou adotar uma criança que veio de uma família que abandonou a criança. E só por esse motivo, vocês deem graças a Deus. Graças a Deus, por essa criança conseguir ser adotada por mim, que, para empanalisar, se eu não vou ter mais condições de cuidar dessa criança do que quem abandonou. Quem vocês acham que vai ter mais condições de cuidar da criança? Vocês aí, na casa de vocês, vocês acham que esta família que colocou essa criança, que abandonou lá essa criança, tem realmente mais condições de cuidar da criança do que eu? Gente, por favor, né? Vocês são mais inteligentes do que isso. Então, gente, muita gente vira pai sem estar preparado. Muita gente, mesmo com a criança planejada, se torna ali, se torna pai, se torna mãe. E eles não estão ali preparados. Eu, gente, que filho não vem com manual de instrução. Isso é uma vontade minha que eu vou concretizar. Que eu já venho, inclusive, nos últimos anos, assim, tomando providências para que eu me cerque de possibilidades que, quando eu decidi mesmo adotar essa criança, eu consegui adotar essa criança, certo? Nos últimos dias, eu já vi bastante vídeo falando de adoção. Agora eu sei onde ir, eu sei o que fazer. Eu entendi, assim, bastante, gente. Essa criança que eu vou pegar para cuidar na minha casa vai ter muito amor, muito carinho. Ela vai ter as responsabilidades dela. E, assim, eu vou formar uma família com essa criança, gente. E eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto quando eu falo que vou adotar uma criança. Qual que é o problema? Onde está o problema? Não é assim mais aceitável eu tirar uma criança do orfanato ou de alguma casa, assim, alguma casa, assim, que eu digo, essas casas de acolhimento. Não vai ser melhor do que a criança ficar lá na casa, gente. Gente, eu dou permissão para vocês assistirem uma parte do meu dia. Mas vocês não são juízes e vocês não estão na minha casa. Torçam por mim, gente. Torçam por mim para que eu consiga isso. E, ó, vou falar aqui uma coisa para vocês. Como eu estava aqui falando, eu já venho me cercando, assim, de possibilidades para que eu consiga realmente adotar essa criança. Um filho ou dois. E eu não estou aqui para afrontar vocês, não. Não. Eu vim aqui mesmo para falar que é um sonho meu. É um sonho meu me tornar pai, ser pai de alguma criança. E, gente, isso é independente aí de vocês gostarem ou não. Isso é uma decisão minha. Eu sempre quis isso e, ultimamente, eu me cerco de possibilidades e vejo como que isso finalmente vai se encaixar na minha vida. Gente, eu fiquei assim pensando. Gente, por que as pessoas ficam falando que eu não tenho condições para ter filho? A maioria das pessoas que têm filho não tem condição de ter filho. E muita gente abandona as crianças. Eu não vou fazer nenhum filho para colocar em orfanato. Eu vou adotar uma criança de orfanato. Gente, vocês gostam dessa decisão minha ou vocês não gostam dessa decisão minha? Vocês aceitam essa decisão minha ou não aceitam? Gente, eu estou cagando para isso. Cagando para esse tipo de opinião, certo? Porque eu não estou pedindo permissão para vocês. Vocês não têm que me dar permissão para isso. Eu estou falando que eu vou fazer isso, tá? Vou passar por todo o procedimento para eu conseguir adotar essa criança. E vou sim, gente. Em nome do Senhor Jesus, consegui ter a minha família. Tá bom, gente? Queria que vocês parassem aí para analisar. Que quando que eu vou ter uma vida perfeita assim? Aí, para todo mundo na internet falar assim. Não, agora você pode ter uma criança. Quando? Vida perfeita? Não existe. E com certeza aí, essas pessoas que vêm me criticar, que vêm falar para mim assim, que eu não tenho condições de ter uma criança e não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Gente, vocês devem estar em situações muito piores do que a minha para vocês virem me falar esse tipo de coisa. Então, para para pensar como que vocês eram quando vocês tiveram filhos. A situação de vocês é como é hoje? Ah, é como é hoje? Muitos de vocês, eu garanto, que não estavam nem preparados, nem financeiramente, nem psicologicamente para ter filhos. E vocês tiveram filhos de vocês. Qual que é o problema de eu ter um sonho de adotar uma criança e não poder adotar uma criança? Porque as pessoas acham que eu não posso adotar uma criança. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui hoje para falar aí para vocês que eu vou sim conseguir adotar uma criança. Eu vou sim. Porque, com certeza, eu não sei assim direito quais vão ser os critérios, se eu vou passar ou não. Mas que eu vou tentar e que é um sonho para mim sim. Tá, gente? E, gente, não esquece que o que vocês acompanham aqui é uma pequena parte, uma porcentagem ali do meu dia. Não é 24 horas do meu dia. É 10, 15 minutinhos de vídeo. Entendeu, gente? Então é isso. Não esqueçam o que eu disse aqui nesse vídeo para vocês. Quando que eu vou ter a melhor, assim? Quando que eu vou estar numa melhor condição de vida, numa melhor condição financeira para eu ter um filho? Não. Eu vou ter um filho agora. Daqui a algum tempo já eu vou começar o processo. E, se Deus quiser, eu vou conseguir sim, gente. Vou conseguir sim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalha e eu sou uma pessoa que sei direitinho o que eu quero. Eu tenho os meus percalços. Assim como vocês. Ah, inclusive eu queria falar muito. Mas eu queria falar muito isso aqui, gente. Ó, vou falar aqui uma coisa para vocês, gente. Eu sou uma pessoa igualzinho a vocês, gente. Sou uma pessoa idêntica aí a vocês. De carne e osso. Às vezes eu vou estar numa situação melhor. Às vezes eu vou estar numa situação pior. Igualzinho vocês aí na casa de vocês. Eu não sou diferente de vocês. Por que que vocês querem que eu seja uma pessoa perfeita, sendo que perfeição não existe? Eu não sou uma pessoa perfeita. Não sou uma pessoa perfeita. E nem a pessoa ali, aquela mais assim, aquela pessoa mais direita. Não, eu tenho os meus percalços. Eu passo por turbulências na minha vida. Tá? E eu não sou diferente de vocês. Então, não me cobre uma perfeição. Sendo que perfeição não existe. Vida perfeita também não existe. E eu sempre deixei isso bem claro aqui. Entendeu? Então, eu vim aqui falar com esse vídeo que eu não estou pedindo permissão pra vocês. Pra eu adotar um filho ou não. Não estou perguntando pra vocês se eu posso adotar uma criança ou não. Eu estou falando que eu vou fazer isso. Quem quiser me assistir, eu, com o meu filho, com a minha filha, continue aqui. Quem não quiser assistir, gente, vocês têm a opção de vários milhões, centenas, dezenas de canais aí nesse YouTube. Então, vocês podem assistir outros canais. Entendeu, gente? Mas, eu queria que vocês me deixassem assim, em paz. E me deixassem eu ser tudo que eu sou. E tudo, e deixassem eu fazer também tudo que eu quero. Eu quero adotar uma criança. Eu quero que a minha mãe tenha netos. E eu não posso, da maneira normal, eu vou adotar. E não tem nenhum problema nisso. E eu não sou diferente de vocês. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Bom, eu espero que sim, né? Só se eu desenhar aqui agora, né? Pra vocês me entenderem. Porque eu espero ter sido bem claro aí com vocês. Certo, gente? E como eu falei aqui nesse vídeo. Vocês não têm que me dar satisfação da vida de vocês, nem nada. O vídeo está aqui. Assiste quem quiser. Quem concordar comigo, tudo bem. Quem não concordar, não quero nem saber quem não concorda. Porque eu estou falando pra vocês que eu vou fazer isso. Só que isso não é de agora, não. Não foi de agora que eu decidi adotar uma criança, não. Isso é há tempos, assim. Isso é uma coisa até divina entre eu e Deus. Parece que eu vim aqui na Terra só pra mim fazer isso. E, gente, eu tenho condições de dar uma vida melhor pra essa criança. Pelo menos com amor. Muito mais do que quem botou essa criança no mundo, que abandonou essa criança. Não é? Vocês não acham? Não concordam comigo? Bom, mas se você não concordar, é problema de vocês. Entendeu? Então, eu tenho mais condições de ter criança, de adotar uma criança, do que quem colocou essa criança e abandonou essa criança no mundo. E eu tenho direito, sim. Assim como vocês também têm o direito de gostar ou não de mim. Entendeu, gente? Mas, é resumidamente isso que eu queria falar pra vocês. Gente, que é meu direito e mais do que isso, é o meu sonho. É um sonho meu. Então, pensem quando vocês vão falar da vida de outra pessoa. Porque vocês não estão lá 24 horas na vida da pessoa. Vocês têm permissão aqui pra assistir um vídeo de 10, de 15 minutos. E comentar, se possível. Entendeu, gente? Mas eu não estou pedindo permissão pra ninguém pra adotar uma criança. Eu estou falando que eu simplesmente vou entrar no processo de adoção e que eu vou fazer isso. Vocês gostem de mim ou não. Tá? É isso, gente. É isso. Curte esse vídeo pra mim se você gostou. Tchau. Tchau.